A internet! Hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho, eu vou falar daquele fatídico caso da menina que acabou falecendo aí no carnaval, ela teve as pernas aí amassadas, ela teve, em um primeiro momento ela teve que amputar a perna e depois ela acabou falecendo e não resistiu. E eu quero conversar um pouco, trazer uma reflexão sobre isso. Primeiro, o que a gente pode analisar nessa situação é que houve uma sucessão de erros, né? Erro em termos de segurança da escola de samba porque eles deveriam prever isso, sabe? Deveria ter mais segurança nos carros alegóricos, né? Porque segurança é fundamental, né? Então eu acredito que foi uma lição aprendida, só que neste caso uma garota teve que morrer, uma criança, né? Ela tinha 11 anos, teve que morrer para que da próxima vez eles pensassem e espero que pensem de fato na segurança das pessoas, né? Então, quando eles colocam um carro desses na avenida, eles têm que fazer simulações, testes, né? Por exemplo, deixar espaço nas laterais, né? Ter segurança nos carros, por exemplo, uma pessoa olhando e quando vira alguma criança, ele não deixar, né? Ou segurança não deixar a criança subir. Enfim, dá para pensar em inúmeras possibilidades que eles poderiam ter feito para ter evitado isso, né? Em um segundo momento, a gente, a mãe, de nenhuma forma tem que ser julgada, né? Ela já deve estar se sentindo culpada e triste. Só que assim, quando... Outro questionamento que a gente pode pensar. Carnaval é lugar de criança? Tá, se você for levar a sua criança para o carnaval... Por que eu pergunto isso? Carnaval é lugar de criança? Porque carnaval, principalmente, assim, à noite, né? Querendo ou não, é um ambiente não muito propício para criança. A criança, ela está em fase de desenvolvimento, ela tem que ter estímulos diferentes. Carnaval, a gente vê muita gente bebendo, muita nudez, né? Não é muito um ambiente tão apropriado para criança, né? Se você pensar bem. Porque a criança não está pronta para receber todos esses estímulos ainda. Ela não está com cognitivo, ela não consegue discernir, né? Então, muita gente é muito louca, isso é que é verdade, no carnaval, né? Ninguém aproveita para liberar tudo que, às vezes, não liberou o ano inteiro. Aí, enche a cara, né? As vestimentas totalmente inapropriadas. Então, esse é um primeiro questionamento. Carnaval não é um ambiente muito propício para criança. A terceira questão que eu coloco aqui é a mãe, né? Você leva um filho para qualquer lugar? Gente, eu sei que mãe não tem olhos para todos os lados. Às vezes, criança é muito sapeca, né, mãe? Às vezes, no segundo que você também se distrai, a criança pode ir lá e fazer alguma coisa e acontecer uma tragédia. Então, eu não estou julgando a mãe e nem colocando a culpa na mãe, entende? Não é esse o meu papel e eu não quero fazer isso. Mas, assim, se a mãe leva uma criança para o carnaval, ela tem que ter um zelo, um cuidado aí maior com essa criança, entende? Olhar, né? Ficar de olho ou pedir para alguém, ó, dá uma olhadinha aí, eu vou comer um lanche aqui, né? Para que se alguém tivesse falado, não menina, não sobe aí nesse carro alegórico. Essa menina estava viva, não teria acontecido tudo o que aconteceu. Ela perdeu, primeiro perdeu uma perna, teve a perna amputada, depois ela não aguentou mais e veio a óbito. Então, assim, são cuidados, gente. A segurança da criança é fundamental. Você sai com uma criança, tem que ficar esperto para ela não ser prejudicada, né? Olhar todo momento, estar ali segurando a mãozinha dela. Porque criança, meu, eles são complicados mesmo. Você dá uma piscadinha, porque a criança, ela é exploratória, é natural, ela quer explorar, ela quer subir. Ela vê um carro alegórico, um carro bonito, né? Porque os carros alegóricos são vistosos, né? Ela vai aprontar mesmo, entendeu? Então, os pais têm que estar de olho na criança. Ai, Alan, tudo bom? Beijo! Um monte de gente entrou aqui. Ah, Montaval Luan, é isso? Frei Chico, 2018, Ramos Edmar, Johnny, tudo bom? Pedro, e aí, tranquilo? Olá, Moraes Marques. Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês. Vamos cobrar das escolas de samba mais segurança, gente. Carnaval é uma das maiores festas do Brasil. Esses caras ganham muito dinheiro, né? Então, o mínimo que eles podem proporcionar para a população é segurança. E mães, pais, fiquem atentos, fechou? Esse é um beijão, deixe seu like e a gente se vê. Tchau!